Tudo num clique. A Secretaria de Saúde de Cruzeiro ganhou sua versão na internet. O lançamento oficial aconteceu ontem e contou com a presença da prefeita Ana Karen, do secretário da pasta Dr. Davi, e assessores e representantes das demais secretarias. O novo projeto proporciona que todos os setores da área estejam interligados, facilitando a vida do cidadão que estiver procurando algum serviço ou quiser obter informações. Os funcionários da secretaria terão uma área com acesso restrito, possibilitando o envio e recebimento de documentos. O próximo passo será disponibilizar o resultado de exames e o agendamento de consultas no site, serviços ainda não disponíveis. Para navegar pela página, basta acessar www.saudecruzeirosp.com.br. O site foi todo elaborado por profissionais da própria secretaria e não gerou nenhum custo adicional no orçamento do setor. Foi lançado oficialmente o portal da saúde, saúdecruzeirosp.com.br. É um portal que se destina a ter a maior interatividade entre o usuário, entre a população em geral e a Secretaria Municipal de Saúde. E também vai ser uma ferramenta muito útil para nós, milhares da secretaria. Para nós podermos depois fazermos contato entre nós, intranet, comunicação por Skype, gratuita, economia de telefone, economia de tempo. Então, eu creio que é uma ferramenta moderna, que hoje em dia todos estão lançando mão. E também comunicar que esse site da saúde foi feito inteiramente por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, não gerou custo algum. Todos os municípios estão convidados a acessar, para ter informações sobre a secretaria, se comunicar com a secretaria e elogiar, criticar, reivindicar e se informar. Obrigado. Obrigado.